E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu vou apresentar pra vocês o plugin que eu achei bem maneirinho Que foi o amigo meu, moedinha que gravou, eu resolvi trazer pro canal Que é o Level Health O que seria isso daqui? Ele vai adicionar mais corações a sua vida no Minecraft Pra que que eu vou usar isso daqui? Ah, se você for treinar PVP, você pode liberar só pra VIP fazer isso, tá ligado? VIP ter mais corações que players normal Isso daí eu sei que decide na permissão dele Eu vou mostrar primeiro as configurações dele, que é essa daqui, ó Configuração Aqui pra você ativar e desativar a permissão Se você quiser separar membro e VIP, você coloca a True aqui Faz assim aí, ativa, tá vendo? Vou deixar normal Aqui as vidas, ó, no 0, 20, a cada 2 que você colocar aqui É um coração que vai adicionar, tá ligado? Tipo aqui, ó, nível 1 Não tem nenhum coração, é como se fosse meio, entendeu? Só que não vai aparecer Aí no nível 2, ele já vai ganhar Já vai ganhar um coração Nível 3, não vai ganhar nenhum Nível 4, já vai ganhar mais um coração Só que aqui você pode adicionar o tanto de coração que vai ganhar, ó Você quer deixar mais difícil, tipo 20 aqui Você não pode alterar, que é o padrão dele, que é 10 corações Aí aqui no nível 2 Você pode colocar 24, alterar aqui, tá vendo? No nível 4, você coloca 28 Pra ficar mais difícil pra ele ganhar um coração Toda essa sequência tá aqui Até o nível 60 Tá vendo? Ou você pode deixar assim mesmo, que é o padrão Que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês Esse daqui é o bucket dele Tá vendo? O bucket dele certinho Ele vai ficar assim, ó Aqui ele mostra aqui, ó Nível 57, tá vendo? Tudo isso aqui de coração, adicional A permissão dele é esse aqui, ó Levelhot.use Se você ativar lá nas configurações, seria esse daqui Ele tem 698 download Não é tão usado assim Mas eu achei bem útil Pra esses servers agora que estão criando de PVP, tá ligado? Tipo, teste seu PVP Colocar isso aqui, arma, tá ligado? Demora mais pra os caras morrer Dependendo do XP que ele tem Eu tô gravando a versão 1.0 Que é essa daqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Não Vou mostrar dentro do jogo pra vocês como funciona Colocar aqui E abrir o Minecraft Desculpa, galera Tomando chazinho pra resolver essa tosa Mas não tá adiantando muito, não Aí ele entrou Multiplayer É, morri Eu tô no mundo zerado aqui Não tem nada Só pra mostrar pra vocês Vocês podem ver aqui embaixo Ó, que eu tô com Com os coraçãozinho normal Ó, com os 10 ali Aí eu vou me dar XP XP 21 Que seria um nível Tá vendo? Ganhei um coração Aí eu vou dar mais 21 pra mim Que seria formar 40 Que é o que tá nas configurações Eu ganhei nível 2, tá vendo? Mais 21 Ganhei mais um coração Tá vendo ali, ó? Ele aumentou pra 2 Que seria o meio, tá ligado? Ele adiciona 1, meio Agora se eu pegar nível 4 Olha, peguei nível 4 Ele vai adicionar os 2 corações A sequência dele é assim, ó A cada nível Você vai ganhar meio coração Eu peguei 2 níveis Eu ganhei 1 Eu peguei nível 3 Eu ganhei 1,5 Eu peguei nível 4 Eu ganhei 2 Parece meio complicado Mas é simples de entender Aqui eu vou ganhar Nível 6, ó Eu peguei nível 6 direto Pegando 21 XP Eu já ganhei 3 coração A cada 2 níveis Você vai ganhar um coração diferente Eu vou pegar o máximo aqui Deixa eu pegar 500 Deixa eu ver Ah, mais 500 Peguei 5 mil Olha lá O máximo que tem de coração É nível 60 Tá ligado? Eu tô nível 59 Aí seria todos os corações E meio Que seria o último Entendeu? Aí vai ficar desse jeito, ó Você esperando ele vai aumentar Vai esperar aumentar Aumentar todos os corações ali Normalmente Se alguém me bater Ou eu cair Tá vendo? Deixa eu testar aqui pra vocês Deixa eu cair de uma árvore grande aqui Pula aqui Vamos lá, minha aranha Vamos Sobe aqui Corta isso aqui E eu vou cair, ó Vou cair ali Não, tá vendo? Comeu os corações de cima adicionais Se eu morrer Ele volta tudo normal Não tem risco de bugar Nem nada os corações Entendeu? Pronto, tá vendo? Eu morri e voltou Os 10 corações normal Eu acho que é isso, galera Eu queria mostrar pra vocês Eu achei bem útil isso daqui Se for liberar aquele sistema De VIP membro Fica bem maneirinho Se gostou do seu joinha Favoriza Se inscreve no canal Se for inscrito E falou Se inscreve no canal